DJ Tenebroso Novinha, fica de pato que hoje eu vou te comer Novinha, fica de pato que hoje eu vou te comer Novinha, fica de pato que hoje eu vou te comer Novinha, fica de pato que hoje eu vou te comer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Segundo, por que nós linhas? 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 Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Tchau.